A inação desse mundo sabe o que buscarei E se se me esconde, eu lhe encontrei E se se me esconde, eu lhe encontrei Meu dedo que eu sou a existência que tem confiança Meu dedo que eu sou a existência que tem confiança Meu dedo que eu sou a existência Meu dedo que eu sou o seu successor Meu dedo que eu recebi Meu dedo que eu sou a existência Meu dedo que eu recebi Meu dedo que eu tenho jaio Meu dedo que eu tenho senão Meu dedo que eu acho que tem muitagency Eu soube, eu estou lendo um sangue, eu estou lendo a minha vida E eu estou lendo de nós, eu estou lendo a minha vida Eu vou te dizer que eu estou lendo do mundo Abra-me a minha porta, não te digo, quem me faz Abra-me a minha porta, não te digo, quem me faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.